E aí, meu povo, bem-vindo de volta a Tales of Arise. Miquinho Biscuit. Depois de muita conversinha aqui, eu não menti. Vambora. Caraglia no Connoho no Tzrugi, tá? Ah, assim, você chamou o Ganabelton de Arfen? Sim. Eu sou um pouco mais conhecido com a Lena. É verdade, não é uma boa気持ちは. Não é uma boa気持ちは. Não, não é uma boa気持ちは. Não sei se eu falo bem. Ah, eu sou simplesmente incrível, mas... Cadê o botão? Olha, olha isso. Tem um lugarzinho grande. A gente menti. Jardim. Aqui no mezzanino. Ué, cadê? Esquecendo as coisas. Duma na estalagem de Biscuit. Tchau. Muita esta estalagem. Muita esta estalagem. Passei direto. Passei direto. Muita esta estalagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Engraçado, eu não fiz isso. Onde que eu vejo que é... Esqueci agora. Semi-alto, semi-alto, todo mundo semi-alto. Eu não sei porque já o que. Ele atacou. Daquele jeito. Meu bem dali. Gabuncinho. Gabuncinho. É, o porquê sumiu? Claro, Hunnam. É o spinning. Determinhe. Os esqueletos deram. Esse do que, para uma pura e pra uma matcha, vai rumo a encontrar vocês. Daqui. Não vou ter tempo para esse momento, mas não vou. Então... Isso! Isso! Apoio! 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 Pode fazer um novo arma? Apoio! 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 Não, não, não. Então, vamos lá. Conex! Conex! O que? O que? A velocidade está aumentada. O que é isso? E aí Não tinha ido, muito boa. E ai, a barrinha de bônus, beleza, vindo aqui, eu vindo não, vindo dali, dali, aqui em baixo, aqui, 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 aqui Eita, meu velho! Eita, meu velho! Eita, seu velho! Então, vamos lá. Se tivesse uma pedra aqui para jogar, vou dizer que já passei por essa parte, passei por aquela outra parte. E a escada? Não. É a escada. Então, eu fui só de um lado. Ah, o objetivo é para ali mesmo. Eu vou voltar. Então, eu vou voltar. Eu vou voltar. Então, vamos lá. E aí Ah, como é que subiu, rapaz? Tem matado com ele E aí Chupa, bandida. Levar um T-Less na cara. Eu não vou esperar mais de volta. Itens... Cadê? 4 NPC, é isso? Isso é demais. Nossos E aí Eu acho que a parte de cima toda foi toda concluída, agora posso voltar. E a parte de cima da escada. Não. Aqui. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu vou fazer. Não faz assim? Qual é? Não se declara de novo. Não, não. Não saiba de novo. Esborda de novo. Ótimo. Não da volta de novo. Não ou tudo. Está ali na hora de guardar o grto? Ah, não. Já conheço. Se a gente vai subir, a gente pode sair. Não precisa ser mais rosto. Ah, tá A CIDADE NO BRASIL 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 Não acertei nada, nada, nada. Quer dizer, acerta acertação não todo. Fugan. Acerte! Não! 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 Estratégia! Agressivamente! Mudar! Não! Não! Mudar! 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 E aí Seu morro se dá para você morrer, por favor? Seu morro se dá para você morrer, por favor? Seu morro se dá para você morrer, por favor? Seu morro se dá para você morrer, por favor? Seu morro se dá para você morrer, por favor? Seu morro se dá para você morrer, por favor? Seu morro se dá para você morrer, por favor? Por favor? Seu morro se dá para você morrer